Tudo bem? Vamos agora às nossas atividades de matemática. A atividade de matemática vai da página 52 até 57. Continuamos com adição e subtração. Agora são probleminhas matemáticos mais complexos que vocês precisam ler com calma para compreender o que é que se pede no livro. E nessas páginas vocês vão ter problemas matemáticos que vão estar juntos a adição e a subtração. Vocês vão fazer as duas continhas para saber o resultado. Então vou dar um exemplo aí da primeira questão da página 52 para vocês responderem com calma. Nós temos a primeira questão. Lucas tinha 20 reais e ganhou mais 5 de seu tio. Depois, com esse montante, comprou uma caixa de bombons com uma caixa que está ao lado. Olha aqui o preço da caixa, 16 reais. Quantos reais sobraram para Lucas? Então nós temos aqui um probleminha matemático que tem duas continhas. Uma de adição. Como é que eu descubro que é uma conta de adição? Lucas tinha 20 reais e ganhou mais do seu tio. Então vamos lá. Então eu vou somar 20 mais 5, porque se ele ganhou, ele somou, ele acrescentou. Então você vai fazer primeiro o quê? 20 mais 5. Depois, com esse montante, ou seja, com esse dinheiro que ele juntou, ele comprou uma caixa de bombons. E tem esse preço aqui, olha, 16 reais. O que é que vocês vão fazer? Se ele somou aqui esse dinheiro que ele tinha e deu 25 reais, se ele gastou, então vai ser agora uma continha de menos. Você vai pegar o total da continha de mais, que deu quanto? 25 e vai diminuir ou tirar 16. 25 menos 16, aí dá quanto? 9. Então o que é que sobraram? 9 reais. Vou mostrar para vocês como é que faz. Temos aí a primeira continha, que foi os 20 reais que Lucas tinha, aqui, olha, 20 reais, mais 5 que o tio deu para ele. Então vamos lá, 20 mais 5 vai dar quanto? 20 e 5. Ou vocês podem fazer assim, olha, 20. Opa, ficou muito grande, vamos subir aqui um pouquinho. Subir aqui. Vamos botar um sinalzinho de mais aqui. E vamos colocar os 5 na casinha dele certa, na casinha das unidades. Então vamos lá. Opa, deixa eu diminuir aqui que está muito grande, viu? Vamos diminuir aqui. Para vocês que ainda não sabem mexer no computador, estou mostrando agora. Como é que mexe? Agora vamos aumentar só um pouquinho a letra, para vocês enxergarem. E fazer aqui um traçado. Pronto, agora a gente consegue, né? Diminuir aqui. Vamos. Vamos lá. 20 mais 5. 0 mais 5. Eu não tenho nada. E ganho 5. Fico com quanto? 5. Eu tenho 2. Venho nada. Fico com quanto? 2. Mas aqui lembrando que como aqui está na casa das... Deixa eu colocar aqui. Dezenas. E aqui a casa das unidades. Lembrando que esse 2 aqui vale quanto? 20. 20. Já que ele está na casa da dezena. Então, eu tenho aqui, olha, 25. Agora, o restante da pergunta do livro, pede o quê? Pede... Ele fala o quê agora? Ele fala que ele comprou uma caixa de bombom no valor de 16 reais. Então, eu vou pegar aquele resultado lá de cima, que foi 25. Se ele gastou, vai ser... Menos. Menos quanto? 19. Ou 16. Já foi isso que ele comprou? Uma caixa de bombom de 16 reais. Então, vamos lá. 25 menos 16. Será quanto? 9. Vamos fazer a continha aqui embaixo? Aqui é 25. Coloca o sinalzinho aqui, olha. De menos. 25 menos quanto? Menos... 16. 25 menos 16. Vamos lá. 5. Pode tirar 6? Não. 5 não pode, porque 5 é menor que 6. Então, eu vou fazer o quê? Pegar aqui, olha, na casinha da dezena, olha. Uma dezena emprestada. Uma dezena emprestada que vai se tornar o quê? 15. 15 menos 6, esse é quanto? Deixa eu colocar aqui só em outra cor, para vocês lembrarem que a gente pediu aqui, olha. Emprastado. Vou dar aqui a cor. Pronto. Porque aqui, olha, a gente pediu uma dezena emprestada aqui, olha, do 20. Nós pegamos 10 aqui. 10 mais 5, 15. 15 menos 6 vai dar o quê? 9. Agora aqui, esse 2, que está na casa da dezena, que era 20. Como eu emprestei 10 aqui, uma dezena, ele ficou valendo o quê? Ficou valendo 1, porque ele perdeu uma dezena. Ele perdeu 10. Então, agora, dos 20, que seriam duas dezenas, ficou só uma dezena. Uma dezena menos uma dezena, porque aqui, olha, esse 1 aqui está na casa da dezena, olha. Uma dezena menos 1, nada. Então, com quanto ele ficou, quanto ele sobrou, sobraram 9 reais, ok? Então, assim, você vai fazer com todas as outras questões. Você vai ler com calma, prestando atenção, o que ele está pedindo, se é a continha de mais, se é a continha de menos, se são as duas juntas. Então, vocês vão fazendo isso até a página 57, ok? Então, vamos lá. Mãos à obra, boa aula de português, de matemática, está facinho. E daqui a pouco eu explico como vai acontecer a nossa gincana virtual, ok? Tchau, tchau!